Cara, a imagem do seu computador tá incrível! Sim! E olha que o computador é o mesmo, eu só troquei o monitor. Está no ar o Múltipla Escolha, com comentários, dicas e curiosidades sobre os cursos de graduação da UERJ. Você sabia que o profissional de engenharia da computação é quem desenvolve equipamentos como teclado, monitor, mouse, dentre outros? Além de fazer a integração de circuitos eletrônicos da máquina e desenvolver placas de ligação entre o equipamento e seus acessórios, o engenheiro de computação também pode criar programas e aplicativos. E hoje, quem bate um papo com a gente é a professora Silvia Campos, coordenadora de engenharia da computação na UERJ. Atualmente, eu sou coordenadora e professora do IPRJ da UERJ no curso de engenharia de computação. A minha formação é de engenharia eletrônica, mas eu sempre me interessei por computação, pois sempre gostei de desenvolver sistemas e de saber como os computadores funcionam. Inclusive, eu abri os meus para a instalação dos dispositivos. Trabalhei muito tempo como desenvolvedor e com automação de sistemas. Fiz meu mestrado em engenharia elétrica, mas voltado à teleinformática e meu doutorado em computação. Como eu aprendi muitos conceitos interessantes interligados, de eletrônica, suporte, hardware, etc., eu achei que deveria contribuir mais com a sociedade através da docência. E com a minha formação multidisciplinar, eu consigo atuar em diversos frentes e auxiliar os alunos em seus projetos. Seja bem-vinda, professora Silvia. O que o profissional de engenharia da computação faz? O engenheiro de computação desenvolve soluções computacionais com foco no hardware, que é a parte física dos equipamentos. E também atua no software, que é a parte lógica, os programas, sistemas e redes de comunicação de dados. As funções desempenhadas dependem da área de atuação do profissional, como, por exemplo, desenvolver e aperfeiçoar programas de computador, aplicativos, jogos, projetos de rede de computadores. Projetar e construir equipamentos em geral e também trabalhar com sistemas de automação. Sabemos que o mundo está cada vez mais conectado e o engenheiro de computação é fundamental nesse processo. Qual a diferença entre ciência da computação e engenharia da computação? A área de ciência da computação envolve o desenvolvimento de novos algoritmos, software para resolução de problemas através dos computadores. E também atua, por exemplo, em gerenciamento de projetos, especificação e avaliação de sistemas, entre outros. O engenheiro de computação tem o foco em como aplicar os algoritmos na confecção de produtos que outros irão utilizar. E desenvolve soluções que envolvem rádio, eletrônica, software. Na verdade, a área da engenharia de computação, ela abrange conhecimentos da ciência da computação, que é responsável pelo software, e da engenharia elétrica, no caso, a parte do hardware. É necessário ter um conhecimento prévio de computação para fazer o curso? Para fazer o curso de engenharia da computação, é interessante possuir habilidades de computação, mas não é necessário conhecimento prévio de computação. Deve gostar de matemáticas, de trabalhar, desenvolver e projetar sistemas que envolvam software, hardware, elétrica, eletrônica, e ter raciocínio lógico. Mas o mais importante é vontade de aprender e estar sempre conectado às novidades tecnológicas e às tendências. Então, se você gosta de tecnologia, desenvolvimento, projeto e inovação, você pode ser um engenheiro de computação. Em quais áreas um engenheiro da computação pode atuar? O engenheiro de computação pode atuar em diversas áreas, industrial, empresarial, residencial, educacional, comercial, etc. E está sempre se atualizando. Pode trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, de sites, de jogos, em construção em projetos de hardware, fornecer serviços de suporte, de rede de comunicação. Pode se especializar em ciência de dados, que é o mercado multiprovisor, data science, em robótica, em projetos de integração de hardware, software, e sistema de automação, entre várias outras possibilidades. Qual a importância do engenheiro da computação para a sociedade? A tecnologia tem avançado muito nos últimos tempos. Hoje em dia, quase tudo se resolve com tecnologia e os engenheiros de computação têm um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico e na resolução de soluções que visam o bem-estar de todos, nas áreas da saúde, educação, social, entre diversas outras. Contribuem para o desenvolvimento técnico, científico, social e econômico sustentável do planeta e melhora da qualidade de vida. Como aprende a desenvolver e projetar sistemas, utilizando os conceitos de, por exemplo, software, hardware, eletrônica, redes, e de como fazer interação entre diferentes tecnologias, ele usa o seu conhecimento para transformar problemas em soluções nas mais diversas áreas, como auxílio de computadores e dispositivos digitais. Ou seja, através de soluções tecnológicas, ele contribui para o bem-estar da sociedade. Professora Silvia, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Com certeza, a galera conseguiu tirar todas as dúvidas sobre o curso de Engenharia da Computação. Se você se interessou pelo nosso conteúdo e quer saber mais sobre os cursos de graduação da UERJ, entre no site cte.erj.br barra rádio UERJ. E até a próxima!